Olá, Cláudio Boraçal, equipe e amigos do programa Alta Qualidade. Nós vamos gravar um programa hoje sobre ultrassonografia e, de uma forma em geral, falar sobre detalhes, não especificamente de um órgão ou região. E aproveito essa oportunidade para que vocês continuem mandando perguntas para contato arroba programaaltaqualidade.com.br A Jane Maria, da Vila Votruá, em São Vicente, pergunta Doutor, ecografia é a mesma coisa que uma ultrassonografia? Ô, Jane, é a mesma coisa. Quando você fala de cardio, por exemplo, você fala ecocardiografia, já ficou um nome padrão. Por outro lado, quando você vai falar de outras regiões, da sonografia abdominal, do pescoço, da mama, da pelve, então já usa mais ultrassonografia. Mas são simplesmente termos idênticos, utilizados de maneiras diversas para órgãos diversos. O Cícero de Almeida, do centro em Itanhaém, quer saber. Minha esposa terá que fazer um exame de ultrassonografia com Doppler. O que é isso, doutor? O Cícero, ultrassonografia com Doppler, na verdade, é a mesma ultrassonografia que você faz de forma habitual. Porém, você utiliza um dispositivo que tem no aparelho para verificação de vasos. Digamos que você tenha um nódulo, qualquer que seja a região do corpo, ele vai mostrar se aquele nódulo é vascularizado ou não. E por que é importante isso? Porque no câncer, no maligno, a vascularização do nódulo é extremamente grande, ao contrário dos nódulos benignos, que ou tem pouca vascularização, ou não tem nenhuma vascularização. A Maria dos Santos, do Paquetá, em Santos, pergunta. Meu médico indicou o exame de artérias com Doppler. Para que serve, doutor? Ô Maria, ele deve ter em mente que você tem algum problema, onde a colocação do Doppler vai determinar a característica dessa lesão. Se você tem, por exemplo, vaso venoso, veia, vai aparecer azulzinho, e se for artéria, vai aparecer róseo. E a partir desse conteúdo, pode dizer se essa lesão tem mais características benignas ou malignas. A Sandra de Carvalho, da Vila Nova, em Cubatão, quer saber. Estou com uma dor na região abdominal. Devo fazer uma ultrassonografia? Sandra, a não ser que seja uma coisa fugaz, muito rápida, ok. Nós todos temos. Às vezes é uma cólicazinha menstrual, às vezes é gás que tem em excesso. Se é uma dor que está persistindo, é importante, sim, fazer uma ultrassonografia que te permite ver o abdômen como um todo, que serve como um termômetro importante para você e para o seu médico, para verificar se existe alguma patologia ou não. A Helena Viana, da Vila São Jorge, em São Vicente, pergunta. O que é a ultrassonografia ocular e quais os seus riscos? Helena, bom, ultrassonografia ocular é a mesma ultrassonografia que você faz no abdômen, no pescoço, só que, ao invés disso, você faz no olho. Vai colocar o gelzinho no olho e vai verificar, através da ultrassonografia, se existe alguma alteração no olho. Por exemplo, no descolamento de retina, você vê uma alteração tumoral, se tiver algum tumor ou não. Ele passa a ser um exame complementar, importante, associado aos exames que o oftalmologista já faz como rotina. Isso aí é um complemento, mas que acaba sendo importante, porque ele pode descartar lesões que os outros aparelhos de rotina do oftalmologista não são possíveis de detectar. Eu queria agradecer novamente a você, telespectador, que tem nos enviado bastante perguntas. Continue enviando para contato arroba programa altaqualidade.com.br E quero agradecer novamente ao Claudio Baraçal, a toda a sua equipe, por essa oportunidade, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. Fiquem com Deus, até o próximo programa.